e aí galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui e mais um vídeo pra vocês aí do sistema solar esse aqui vai ser um pouquinho diferente do vídeo que a gente está fazendo da série o próximo da série vai ser acho que é urano viajando para urano mas olha lá o sol galera estão vendo lá a bolinha pequenininha lá no céu seguinte bom quem está acompanhando esses vídeos já deve ter visto que quando a gente vai para o espaço é possível ver o sol e que a gente vai fazer o que acontece galera se a gente viajar para o sol será que a nossa lá vai explodir ou será que o sol aqui nesse mod aqui do sistema solar apenas um ele só está ali de enfeite então a gente vai tirar as nossas dúvidas hoje provavelmente eu acho que vocês gostariam de saber e é tá maluco pulou então vamos lá para o o sol vamos viajar para o sol vamos viajar para o sol e vamos pisar no sol será impossível né tá vendo no que pede aqui é 156 mil quilômetros para chegar no sol talvez seja mais né e levaria um ano o sol é a parte mais longe a hora da hora da hora cadê ele cadê ele ao sol pelo menos o gta aqui tá de enfeite não sei quanto tempo que a gente vai levar para chegar lá aqui no jogo mas temos que ir com a nossa nosso foguete espacial bora lá boa chegamos muito bem uma coisa que eu queria ter feito a lá o sol ó falou só vamos virar eu acho que tem um planeta né vênus eu já fui pra vênus não fui pra vênus eu acho que deve ter mercúrio também galera mercúrio ou mercúrio sei lá mas eu sempre falo o bagulho errado vamos lá vamos viajar é mercúrio ou mercúrio eu tô ligado que tem um remédio que tem esse nome meu celular tá carregando esse nome eu ia ver no google aqui mas agora eu não sei então vamos lá para o sol vou desligar o sol mano vou desligar o sol ó como vocês podem ver galera a luz do sol ó aqui no nesse sistema solar é ela tá pegando aquela parte dessa que tá bem claro né se eu for do outro lado vai tá escuro tipo assim o cara fez quase perfeito negócio mano só não vai tá perfeito se a gente não conseguir chegar no sol se o sol for apenas um como é que eu posso te dizer é se o cara sei lá fez o sol só de enfeite né pelo menos tipo chegar perto quem pega fogo na nave quem imagina né mano a gente tá na terra não sei quantos mil km do sol já tá um calor é que estado você mora eu moro no estado de São Paulo e aqui em São José do Rio Preto tá uns 30 graus agora eu tô gravando esse vídeo que chega 34 aqui é uma cidade bem quente mas eu sei que aqui no no interior de São Paulo tem mais cidades mais quentes como o Ribeirão Preto acho que o Presidente Prudente também é bastante quente é quem tá aí no Nordeste aí quantos graus tá aí eu tenho vontade de ir pro pra Curitiba Paraná porque lá chove e a maioria dos dias são frio eu me amarro no frio véi eu amo frio ó Vênus fica ali pra baixo ó nem vai atrapalhar a série que a gente tá fazendo porque eu fiquei pensando pô se eu for pro sol vai passar em alguns planetas e possa ser que aqui e eu não quero mostrar os planetas a não ser que seja no vídeo específico aí beleza eu acho que eu já cheguei sair no espaço aqui eu não cheguei sair no espaço em vídeo pra vocês pra dar uma uma andada aqui no espaço seria legal uma corrida na lua né já pensou daqui a pouco os caras tão fazendo lá tá se aproximando hein tá se aproximando a gente tá chegando pertinho tô sentindo caraca vai explodir minha nave mano olha lá o sol ó que nem lá pra trás não dá eu acho que a gente olha tá bem longe da terra tá Marte tá ali do lado e o sol tá ali bom se não tiver como eu não testei a única coisa que eu não testei ainda nesse mod foi isso se não tiver como a gente chegar no sol provavelmente numa atualização possa ser que o criador ele ele arrume isso mas né vamos ver tá longe da terra meu olha que bonito cara a terra ficou muito linda mano ficou muito da hora daqui a pouco a gente vai tentar voar lá pro Brasil lá pro Brasil tá ligado pegaria a parte do Brasil olha no Brasil parece que tá noite hein parece que tá noite a gente vê Vênus tá ali embaixo mano tá demorando hein vamos lá vamos dar uma acelerada aqui galera ó a gente já perdeu a terra de vista mano eu tô na expectativa muito grande de chegar ó olhando assim ó parece que tá muito muito perto vamos continuar nossa viagem rumo ao sol algo inédito nem a NASA conseguiu tal feito mas eu quebrando recordes aqui ai caçamba é possível cara não ter feito mano que que a gente pode ver ali atrás vênus marte a terra e que que aquilo ali a lua caraca moleque tão muito longe tão muito longe eu acho que vai a nave vai explodir véi eu acho que vai acontecer isso o mínimo que eu espero é pegar fogo mas eu acho que a nave ela vai aguentar não e e e nada mano a impressão que tá muito perto cara ó ó pressão que dá que tá muito 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 perto mano vamos lá vamos lá vamos continuar nossa viagem aqui galera só mostrei pra vocês que a gente tá muito longe da terra não vê mais ela e provavelmente muito perto do sol então vamos continuar aqui com a nossa viagem bom galera a gente já tá um tempo um bom tempo voando e eu acho que o sol só é o enfeite mano olha só a distância tá muito grande mas até esse momento que eu tô gravando esse vídeo tá dando uma balançada na nave até o momento que eu tô gravando esse vídeo eu acho que ainda não é possível é chegar ao sol galera mas como eu disse eu acho que provavelmente é vai ter atualizações o criador já disse que ia ter atualizações e quem sabe aí o ele atualiza e faz o sol né pelo menos pra pegar fogo na nave ou explodir a nave mano eu tô muito tempo aqui eu poderia até ficar mais só que já são quase 20 minutos já de vídeo mas gravados né porque editado vai ser menor mas é isso aí seguinte vamos parar aqui então eu vou descer foi uma coisa que eu não fiz ainda nesse mod que é descer velho olha aí uuuu está no espaço tem gravidades caramba é muito ruim de 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 mexer cara no boneco olha só dá pra voltar pra nave hein parece só uma tampa de privado essa a porta aqui ó dá pra gente fazer alguma coisa na nave uuuu a gente tá nadando no céu olha só que maravilhinha olha só caraca mano ó cara tá parecendo o Buzz né parece o Buzz Lardier bom galera é o seguinte eu vou ficando por aqui se você joga no gt online tá precisando de grana no pc no playstation 3 no xbox 360 vai no link aí na descrição na shake mods é dá uma tonada na sua conta lá e resolva seus problemas financeiros beleza de uma maneira mais barata bom eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se quiser sugerir alguns testes aqui no espaço fica à vontade eu já disse que eu vou trazer vídeos fazendo alguns testes e eu acredito que vai ser bem legal uuuu 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 Até uma próxima e fui!